Na BR-116, em São João do Manhoaçu, um acidente matou uma mulher. A vítima morreu presa às ferragens. A carreta em que ela viajava, junto com o marido, que era quem dirigia, tombou às margens da rodovia. O condutor teve escoriações leves e foi socorrido pela ambulância da Secretaria de Saúde a um hospital da região. A Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos foram acionados para demais providências.